Uma carreta cegonha e 11 automóveis ficaram completamente destruídos após um incêndio no KM 105 da BR-364, na altura da Serra da Petrovina, no último domingo. O motorista não se feriu. De acordo com o próprio condutor, ele saiu de Piracicaba, interior de São Paulo, com destino a Rio Branco, capital do Acre. No sábado, dia 13, ele havia passado a noite aqui na cidade de Alto Garças e logo cedo retomou a viagem. Ele contou aos PRFs que sentiu um forte cheiro de fumaça e então desceu do caminhão para checar. Quando foi retornar para a cabine, já era tarde demais. Ela estava tomada por fumaça e pelas primeiras chamas. O motorista conseguiu retirar do veículo apenas algumas peças de roupa, uma bíblia e uma bolsa pequena com itens básicos. O fogo tomou conta da cabine e atingiu a carreta e os automóveis que vinham sendo transportados. Fazendeiros da região utilizaram tratores para construir um aceiro, evitando que as chamas atingissem as plantações às margens da BR. O corpo de bombeiros foi acionado e se deslocou de Rondonópolis. Pela distância até o KM 105 da BR-364, não foi possível evitar a destruição do veículo. As equipes realizaram apenas o trabalho de rescaldo e o controle de novos focos de incêndio no veículo de carga. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. A causa do incêndio deverá ser investigada. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. Obrigado.